De todas as coisas no mundo, de todas as coisas que um ser humano é capaz de fazer, por que yoga? Qualquer coisa que os seres humanos sejam capazes de fazer, isso é essencialmente uma expressão de quem eles são. Uma pessoa canta uma música, a outra dança, a outra escreve um livro, a outra faz uma pintura. Qualquer coisa que façamos, isso é uma expressão de quem você é. Talvez você esteja consciente disso, talvez você esteja inconsciente disso. Mesmo assim, tudo o que disser, tudo o que fizer, tudo o que sai de você, é essencialmente uma expressão de quem você é. Então o yoga, nesse sentido, é diametralmente oposto a isso. Por que não é uma expressão de quem você é? É sobre determinar quem você é. É sobre determinar quem você quer ser, modificando os próprios princípios fundamentais da sua existência. Hoje em dia, nós temos evidências médicas e científicas substanciais mostrando que os princípios fundamentais da sua atividade cerebral, da sua química e até mesmo do seu conteúdo genético podem ser alterados ao praticar diferentes sistemas de yoga. Não precisava de nenhuma confirmação porque nós sempre testemunhamos isso. Mas hoje há dados científicos que comprovam isso. Portanto, isso não é uma expressão de quem você é. Isso é sobre determinar a natureza de quem você deseja ser, alterando os ingredientes fundamentais que fizeram você ser quem você é. Então o yoga como um sistema precisa de muito mais envolvimento do que qualquer outra coisa que do que qualquer outra coisa que fazemos que são meramente uma expressão de quem somos. Se você encontrar expressão plena por meio de uma determinada atividade, isso poderá transformá-lo de alguma maneira. Se você cozinhar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Sim. Cuidar de uma vaca pode mudar a sua vida. Se você cantar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Se você dançar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Mas aquilo é apenas um certo impacto que acontece por conta do envolvimento absoluto em uma determinada atividade. Mas essencialmente, essa atividade por natureza é uma expressão de quem você é. Ela não está determinando a natureza de quem você é. Então, quando transformamos nossa atividade não como uma expressão de quem somos, porque, afinal, quem deseja se expressar assim pela manhã? Com certeza que não, não é? Então, não é uma expressão. É um método, um meio, uma tecnologia através da qual você pode mudar a forma que você é. Literalmente, e de outras maneiras também, você pode mudar a própria forma de quem você realmente é neste momento. Isso pode ser transformado, porque quem você é agora, como pessoa, é uma combinação de coisas. material genético, antes disso, a substância kármica que você carrega, que, por consequência, fez você escolher um determinado útero, portanto, o material genético. E desde o momento que você nasceu, qualquer tipo de impressão que ficou em você, na forma de uma variedade de experiências, situações, pensamentos, emoções, relacionamentos, associações, e o que mais você tem absorvido, todas essas coisas fazem você ser um certo tipo de pessoa. Quando você diz eu sou um certo tipo de pessoa, o que você está dizendo é eu tenho esse tipo de compulsão. Quando você diz eu sou esse tipo de pessoa, o que você está dizendo é estas são as compulsões com as quais eu me identifico e então eu sou esse tipo de pessoa. as pessoas, sabe, é algo muito ocidental, mas está bastante presente na Índia hoje em dia, porque muitos indianos são muito mais ocidentais do que o ocidente. Sabe, se você percorrer todo o caminho para o oeste, você retorna para a Índia, portanto, eles são muito mais ocidentais do que os ocidentais são atualmente. Então, as pessoas dizem eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da noite. Bem, o que eles querem dizer é de manhã eu não consigo acordar. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa da noite. Eu não consigo ficar acordada de noite, então eu sou uma pessoa da manhã. Não são apenas essas pessoas, isso vai além, sabe? Umas pessoas são da Blackberry, outras são da Apple. O mundo está se dividindo de tantas formas. Estes não estão sendo somente instrumentos que você usa e deixa de lado, você tem se identificado com eles. E assim, existe o povo do chapati, o povo do arroz, o povo da doça, o povo do idli, sabe? Todos os tipos. Então, o tipo que você é, essencialmente, é um certo tipo de compulsão. Portanto, você se coloca no processo de yoga porque você não quer ser deste tipo ou daquele tipo que você será do tipo que é requisitado a ser em um determinado momento. Se for manhã, você é uma pessoa da manhã. Se for de noite, você é uma pessoa da noite. Se não for requisitado que você seja uma pessoa, você não é uma pessoa. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível de forma que se torne o que for necessário ser que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, o yoga como um processo, o yoga como um método, o yoga como uma tecnologia, o yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade, para evoluir de ser uma pessoa, para ser uma presença. se você é uma pessoa, isso quer dizer que você fez uma casca de si mesmo, você formou uma casca, dentro dessa casca, somente você pode operar. Se você quebrar a casca, você não será mais uma pessoa, mas simplesmente uma presença, como é a vida, como é Deus, apenas uma presença. se ela puder ser encapsulada em uma casca, ela se torna uma pessoa. Portanto, o yoga significa que, lentamente, você está trabalhando para tornar essa casca cada vez mais fina, cada vez mais porosa, para que um dia você possa existir sem uma casca. Então, essencialmente, na sua experiência, yoga significa de manhã. Porque o sadhana é da maneira que é no universo, todos os aspectos da fisicalidade são cíclicos. Os planetas estão girando ao redor do Sol, o sistema solar está se movendo, tudo o que há nas galáxias e no cosmo é cíclico. Quanto mais você se identificar com o seu sistema físico, mais cíclico você se tornará. Suas experiências serão cíclicas, o processo de vida será cíclico. Se você observar com cuidado, até mesmo as situações que você encara em sua vida chegam em ciclos. Então, yoga significa, em certo nível, quebrar o ciclo da vida, o que agora é um círculo, nós queremos abri-lo e fazer dele uma linha reta. Porque, se você estiver andando em círculos, se eu disser que você está andando em círculos, o que isso significa para você? Você não está indo a lugar algum. Somente lhe dá a impressão de que você está indo a algum lugar. Mas, na verdade, você não está indo a lugar algum. Você está passando pelas mesmas coisas de novo e de novo. Então, yoga significa abrir o círculo e esticá-lo como uma linha reta para que, quando você seguir a linha, você possa chegar a algum lugar. Você não vai estar dando voltas e voltas. A natureza não vai te libertar tão facilmente. você deve trabalhar, trabalhar e trabalhar para isso. Do contrário, você deve ficar feliz fazendo o círculo. Um círculo também pode ser descrito como um circo. Se você se tornar consciente, a coisa toda se parecerá como um circo. Se você não estiver consciente, você só verá um metro à sua frente. Então, será tudo real. Se você conseguir observar todo o círculo da sua vida, de repente, ele se torna como um circo. uma vez que você perceber o círculo, você não vai querer passar por ele de novo e de novo. Somente se a sua visão for muito limitada, você só enxergará um metro à sua frente. Então, tudo será real para você. Se você abrir e observar todo o círculo e a forma como está vivendo, parecerá como um circo e, definitivamente, você não vai querer que continue para sempre. Você vai querer fazer algo sobre isso. Então, esses ciclos, esses ciclos repetitivos de compulsividade, surgem porque há vários tipos de memória no sistema, memórias, memórias kármicas. Informação, essencialmente, significa memória, não é? É essa base de informações que carregamos que construiu este corpo da forma que ele é. viver nele e não ser dele? Isso não passará a ser assim facilmente? Não estou dizendo que seja difícil, mas necessita ser trabalhado. O sadhana é apenas sobre isso. Por mais simples que o sadhana seja, se for trabalhado todos os dias, aos poucos, você poderá perceber um certo nível de liberdade acontecendo dentro de você, passo a passo, talvez centímetro por centímetro, talvez micromilímetro por micromilímetro, mas ninguém pode dizer que não está libertando você. Aos poucos, ele o liberará. Se você quer ir rápido, há muito a ser feito. Se você não se importa em ir devagar, há algum tanto por se fazer.